Você conhece o termo vaginose bacteriana? A vaginose bacteriana é um dos tipos mais comuns de corrimento observado nas mulheres. É um corrimento normalmente amarelado ou meio esbranquiçado que normalmente tem um odor forte e pode ter um pouco de coceira. É muitas vezes confundido com a candidíase, mas a principal característica é o odor. Hoje em dia a gente entende que a vaginose não é só um corrimento tão simples quanto a gente pensava. Muitas vezes a vaginose ela tá mostrando pra gente que essa mulher ela tem uma flora vaginal ruim com lactobacillus, com poucos lactobacillus, lactobacillus de espécies que não são tão protetoras para a mulher. E os lactobacillus eles são importantes para manter a nossa flora adequada e manter o pH vaginal mais ácido e isso impede o desenvolvimento dessas bactérias que podem crescer e levar esse quadro de corrimento com esse odor. Só que não é só isso. Hoje a gente sabe que essa alteração, essa desbiose que é a alteração da flora vaginal tem uma relação muito grande com o HPV. Muitas vezes a persistência do HPV está associado a essas alterações de flora vaginal. Então o recado que eu queria deixar hoje é que pacientes com HPV persistente é importante a gente avaliar o todo, inclusive a flora vaginal e corrigir corrimentos de repetição e evitar esses corrimentos também. Muitas vezes a gente melhorando a infecção bacteriana, a gente melhora as condições para que a paciente consiga eliminar a infecção viral de forma definitiva. da questão que a gente vai ter? Aplausos